Bom, então foi isso que aconteceu, delegado. As crianças, elas estavam brincando e acabaram gravando, né, a sabotagem. Eu sabia que tinham aprontado alguma coisa. Eu só não sabia o que era, mas agora... Vizinha alguma coisa, vocês trouxeram a gravação? Tem, tem, senhor. Tem uma cópia aqui. Aqui, ó, delegado. Ok. Então vamos assistir, né? Desculpa, senhores. Desculpa. Desculpa, desculpa, mais uma vez. É que eu nunca tive um caso pra resolver tão engraçado quanto esse, né? Chega a ser inacreditável, né? Vamos fazer uma coisa. Eu fico com essa cópia da gravação pra dar prosseguimento às investigações. Correto? E dizer que essas crianças salvaram a minha reputação, né? É verdade. Desculpa, desculpa.